Isso aqui é um grupo de K-Pop chamado Donkeys ensaiando a coreografia de uma música nova deles E é literalmente o meu primeiro contato com o grupo Vamos dar uma olhada nisso aqui e vamos lá em 1, 2, 3 Só ver o vídeo e a gente volta pro FIFA What the fuck? What the fuck? Ok Caraca, dançar segurando um objeto é tipo muito difícil Opa Eles estão usando a barra como ferramenta pra criar imagens da coreografia Cês não tem ideia do quanto é difícil dançar com o Proben Nunes É muito difícil Calma? Calma? Por que que esse refrão perde tanta energia antes de entrar no drop? Esse pré-refrão podia ser muito melhor do que... É cara, puta que pariu A energia da música quase que morre inteira, velho Mas pelo menos o beat no refrão Recompensa, sabe? O pré-refrão dessa música, tipo, perde muita energia Eles voltaram pros... Pros lenços E aí 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 Mano O BPM quebra... Mano Não, não... O BPM dessa música não era pra ter caído tanto, cara Fica... Fica muito lento Fica muito lento pra depois voltar pro... Pro... Pro BPM original Tá bom aqui, ó Aí vai e reduz mais ainda, velho Tem um efeito muito estranho de chover Ilso Isso 니다 N fairly Beis Tornos Tei Hands Tornos 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 Su Tornos Tipo A coreografia é muito boa Essa coreografia é muito boa E a música também é boa pra caramba Tirando aquele pequeno pedaço Antes do refrão Que ela fica Muito Muito Mas muito lenta E tipo Cria um efeito no meu cérebro Que não me agrada Que simplesmente O BPM vai reduzindo ao longo do tempo O que eu falo que é o BPM é tipo O número de batidas por minuto Ela tá naquele ritmo lá Aí ela reduz Pra um ritmo Mais ou menos semelhante ao R&B Que tava confortável pra caramba Só que aí de repente ela Caia mais ainda É uma sensação muito estranha Pelo menos na coreografia Os meninos conseguiram Compensar isso e usar Essa velocidade ao favor deles Mas musicalmente falando Não agrada o meu ouvido nem um pouco O problema é que o resto da música É muito boa Porra, aí é fada A coreografia é excelente Mas a música me deixa agoniado Por causa daquele pedaço Que ela fica lenta demais Ela fica muito Muito lenta E aí E aí Obrigado.